Chegou o momento que você estava esperando, começou sim o Liquida Tudo Imperdível de Samanta Team Kids. Já começa aqui, calças pela metade do preço, mas fecha na marca. Gente, o preço era R$ 180,00, você leva por R$ 89,00. É o Liquida Tudo Samanta Team Kids e tem mais. A gente já está aqui no ambiente teen, feminino, e vamos dar uma passadinha no masculino, gente, com promoções imbatíveis também. Camiseta amarela, só R$ 44,00. A vermelha, olha a marca, só R$ 35,00. Bermuda por R$ 42,00 e camiseta por R$ 40,00, e tem mais. E aqui no ambiente infantil também tem promoção, sandálias diversas, das melhores marcas. Gente, apenas R$ 49,00, isso mesmo. Olha o vestido lindo, presta atenção no valor que eu te ofereço, somente R$ 50,00, é imperdível. E um conjunto também maravilhoso por apenas R$ 60,00. Venha pro Liquida Tudo Samanta Team Kids, imperdível. Descontos especiais e você já sabe de toda a qualidade do atendimento. Tem estacionamento pra facilitar e preços bem pequenininhos.